Música 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 É-á, é-á E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Q-Q-Q-Q, tá E eu vou, eu vou A barra do beimão Fazendo Abora pra lá Abora pra cá Abora pra lá Abora pra cá depender一个 integrity Magnitude Vindo pra onde vou ter magnitude Oh Kirikiri Lotei Oh Kirikiri Lotei Oh caramba do navio da casa e da alegria e paz pra você Oh caramba do navio da casa e da alegria e paz pra você Oh caramba do navio da casa e da alegria e paz pra você Beca meu papo arr Oh bopo na sexta-feira Pou no carnaval na Bahia Oh bopo na sexta-feira Pou no carnaval na Bahia Kirikiri Lotei Ombinação do meu pai a chance Esse ano vem Proteja urno Kirikiri Lotei Ombação do meu pai a chance Mand dinofável Esse ano vem proteger o louco É Camel Pacuaco É Camel Pacuaco É o louco na sexta-feira É o louco na sexta-feira No carnaval da Bahia Quiri, quiri, lutei Uma canção do meu pai achosa Mando de louco Esse ano vem proteger o louco Quiri, quiri, lutei Uma canção do meu pai achosa Mando de louco Esse ano vem proteger o louco É Camel Pacuaco É Camel Pacuaco É Camel Pacuaco O carnaval da Bahia O final do carnaval da Duprofes Depois de dois anos A gente pode festejar a vida Sem se esquecerem os que se fosse Cri, quiri, lutei Uma canção do meu pai achosa Mando de louco Esse ano vem proteger o louco Cri, quiri, lutei Uma canção do meu pai achosa Mando de louco Esse ano vem proteger o louco É Camel Pacuaco É Camel Pacuaco É Camel Pacuaco O louco nas sextas-feiras O louco nas sextas-feiras Mando de outubro Esse ano vem proteger o louco Com a atenção do meu pai a chance Mando de outubro Esse ano vem proteger o louco É cabelo pra doar É cabelo pra doar Seu líder com a tua guia O louco nas sextas-feiras O carnaval da Bahia O louco nas sextas-feiras O carnaval da Bahia Que ririqui no meu Com a atenção do meu pai a chance Mando de outubro Esse ano vem proteger o louco Que ririqui no meu Com a atenção do meu pai a chance O louco de outubro Esse ano vem proteger o louco É cabelo pra doar É cabelo pra doar Que eu lhe devo a sua guia O louco nas sextas-feiras O louco nas sextas-feiras É cabelo pra doar É cabelo pra doar Que eu lhe devo a sua guia O louco nas sextas-feiras O louco nas sextas-feiras É cabelo pra doar É cabelo pra doar É cabelo pra doar Que eu lhe devo a sua guia O louco nas sextas-feiras O carnaval da Bahia O louco nas sextas-feiras O louco nas sextas-feiras É cabelo pra doar E ririqui no meu Com a atenção do meu pai a chance Mando de outubro Esse ano vem proteger o louco E ririqui no meu Com a atenção do meu pai a chance O louco nas sextas-feiras É cabelo pra doar É cabelo pra doar Foi outra sexta-feira Foi outra sexta-feira Foi outra sexta-feira Fique-feira Fique-feira Com o meu pulro A semente esmagada Na terra Que o país te ama Resilho libera o povo Tantanha Eu e o Jaroa Conta doce Que lua Que lua Que lua Nas ilha que viva Sua malunião Tanta que a Se não Silva Vamos o acontecer da noite Quando vai morrer Tu ouve a luz que o Senhor Soy amor Vamos o acontecer da noite Quando vai morrer Tu ouve a luz que o Senhor Só é o melhor Como é o mundo Eu e o tempo Eu e o tempo Eu e o olhar Eu e o herzlich Eu e o elente C암 a Lívia I shut the love you Ah, elli... Elle droga la te voiture E a simple pure Ela passa aquilo Somos nos sobrepatigas Depois desse dia E a raceACHERS Somos os sobreviventes G shut the love you Put something on the would Belice sister he calledoser A semente espalhada, mas é o mundo Eu, a igreja, o jamba Ensino de vida como Lançanha, ei Ele manjarou a coisa dos teus Que lua, que lua, que lua Das ilhas divinas, da harmonião Tanta rica, chão de barra O eu vou descer da noite O pano voeu, nunca puxando o sol O eu vou descer da noite Nunca puxando o sol Canta, tem, descanso da transmissão A liberdade é o senhor Segurado O senhor tá faltando danadinho O senhor tá faltando danadinho